Doutor João de Deus, a gente sabe que o Sertão da Paraíba, ele tem muito protagonismo a nível estadual. O senhor já foi presidente duas vezes da subsessão Cajazeiras, depois foi candidato à vice-presidência da OAB Paraíba e toda essa experiência e protagonismo também, lhe alçou ao cargo que você ocupa hoje no Conselho Federal, que é a interiorização, porque de fato houve uma interiorização da OAB nessa conjuntura regional. E eu lhe perguntaria, qual é o protagonismo hoje nas chapas estaduais da disputa da presidência da OAB que o Sertão ocupa? Qual é a leitura que você faz dessa forma de ser protagonista, que é própria do sertanejo, nessa eleição estadual da OAB? Bom, José, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que esse momento que antecede a eleição é um momento também que as pessoas fazem comparações das propostas, fazem comparações dos nomes, das suas histórias, do serviço que prestou a OAB. E nós podemos, com essa sua pergunta, esclarecer dizendo que a chapa de Paulo Maia é a única chapa das três que concorrem que tem um sertanejo num cargo de destaque. Nós não estamos falando aqui de cargos de conselheiros seccionais ou de outra eventual cargo que possa ocupar, respeitando, logicamente, a postulação, porque cada cargo tem a sua importância, mas na história da OAB Paraíba foi preciso o Paulo Maia lá chegar para dar ao sertanejo o cargo de vice-presidente. E agora, de novo, com a possibilidade, com a chegada e a postulação de Paulo Maia, de termos aqui no sertão um sertanejo, representado em meu nome, para ser candidato, presidente, a Caixa de Assistência dos Advogados, um órgão que tem autonomia financeira, autonomia administrativa, e que tem plenas condições de fazer, e fazer da forma como nós já fizemos. Você foi muito feliz quando tratou do protagonismo, e efetivamente o sertão teve todo um protagonismo, teve toda uma importância, e basta dizer, Zé, que nas duas últimas eleições, o sertão foi decisivo para a eleição dos que estão lá, inclusive do atual presidente, que perdeu na capital do estado, que perdeu em Campina Grande, que perdeu em Mamanguape, mas o sertão deu uma grande votação, dado esse protagonismo que nós temos vivido. E, diante desse trabalho que foi feito aqui na subsessão, depois na seccional, agora na Coordenação Nacional dos Advogados, do Conselho Federal, levando a interiorização para o Brasil, eu não tenho dúvida que, chegando a Caixa de Assistência, nós daremos todo o nosso entusiasmo, energia, força, coragem de fazer, e nós sabemos como fazer, porque conhecemos esse interior. E, diferentemente, portanto, das outras chapas, nem nos cinco diretores das seccionais, nem nos cinco diretores da Caixa de Assistência, e nem nos conselheiros federais, tem ninguém efetivamente do sertão, apenas de Campina Grande para lá, o que nos deixa muito preocupados, mas muito preocupados nele. Porque, por exemplo, o candidato que concorre na chapa da situação, ele é atual secretário da OAB estadual. Ele tem a missão institucional, dentre tantas outras, de visitar as subsessões, de ver as suas estruturas, de ver material de expediente, de ver o que está necessitando, e nós estamos chegando ao final do mandato, e ele não veio em Cajazeiras, como secretário. Ele não veio em Souza, ele não foi em Pombal. Ele foi ali no Vale do Penhacó, apenas no colégio de presidente em Conceição, numa noite e foi embora no outro dia. E não tem histórico de uma presença. E aí eu chamo, inclusive, a atenção dos colegas advogados e advogadas que nos assistem, que nos escutem, que façam essa comparação, de ter a possibilidade de votar em alguém que conhece o sertão, que está aqui, e que sabe dos problemas, de todas as omissões que nós sofremos, de todos os órgãos, enfim, e tem condições de ajudar para resolver, e de alguém que já foi testado e que não deu ao sertão a devida atenção. E para complementar, não quero apenas personificar em mim, a nossa chapa, é também a que tem representantes de todo o estado, de todas as regiões, é uma diretoria realmente plural, representativa do litoral ao sertão.